Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está em Durban, na África do Sul, para participar da quinta cúpula dos chefes de Estado do BRICS, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dilma também se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, que você vê nas imagens. O encontro foi realizado no Centro Internacional de Conferência, onde ocorrem as atividades da cúpula do BRICS. Está prevista a participação da presidenta Dilma amanhã na cúpula, quando deve discursar e também participar de um fórum que reúne empresários dos cinco países. E um dos pontos que será tratado nesta quinta cúpula do BRICS é um projeto de ajuda humanitária à Síria. A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro. A repórter Daniela Almeida está em Durban, na África do Sul, e tem as informações. Já está sendo redigida por delegados da quinta cúpula do BRICS a declaração final do encontro, que vai ser assinada pelos chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul nesta quarta-feira. De acordo com o Itamaraty, os cinco países devem reforçar, entre outros temas, a necessidade de abertura da Síria para entrada de ajuda humanitária à população atingida pelos conflitos dos últimos meses. Ainda deve ser lançada a negociação para criar o banco do BRICS, o banco de desenvolvimento do BRICS, que vai receber aporte inicial de 50 bilhões de dólares. Cada um dos cinco integrantes vai contribuir igualmente com 10 bilhões de dólares. Durante a quinta cúpula, o BRICS ainda vai assinar um acordo de cofinanciamento com a União Africana, que representa 53 países do continente. Pelo acordo, cinco bancos de desenvolvimento de cada um dos países vai poder financiar projetos de desenvolvimento sustentável e também de infraestrutura. De Durban, na África do Sul, Daniela Almeida. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.